Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Números 21, 9 Certa vez uma criança estava triste. O seu pai, então, a levou para passear. Diante de um lindo pôr do sol entre as montanhas, o pai perguntou Filho, o que você está enxergando? O menino respondeu Nada demais, apenas algumas árvores. O pai, então, fez o filho levantar os olhos e enxergar para além das árvores, para aquela linda paisagem no céu. O filho compreendeu o que o pai queria mostrar e se sentiu bem melhor ao ver essa cena tão linda. O povo de Deus no Antigo Testamento, na época de Moisés, mesmo podendo enxergar de longe a terra prometida e reconhecer, assim, a providência divina no meio do deserto, preferiu reclamar contra Deus e contra Moisés. Diante de tamanha falta de gratidão, Deus enviou cobras que estavam picando e matando o povo. Então o povo se arrependeu e suplicou por ajuda. E Deus providenciou, sim, um antídoto. Então Moisés fez uma cobra de bronze do texto de Números 21, 9 e a pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Sim, Deus ensina a olhar para além. Não olhe somente para você mesmo, para as suas conquistas ou para os seus problemas e dificuldades. Olhe para além disso tudo. Olhe para o alto e reconheça também as bênçãos de Deus. Da mesma forma, se em primeiro plano você está vendo os seus pecados, olhe para o que está além, olhe para a cruz. Pois é na cruz que a serpente e o diabo são vencidos em definitivo por Jesus Cristo. Lembre-se de que o poder da salvação não está em você, mas vem de fora. A salvação vem de Deus. Por isso, mantenha o seu olhar fixo em Jesus e para o que Ele já preparou para nós, a nova vida nos céus. Oremos. Amado Pai Celestial, que neste período da quaresma eu não olhe apenas para mim e para os meus pecados, mas que eu possa também olhar para o belo horizonte que Cristo conquistou para mim na Páscoa, perdoando os pecados e garantindo a ressurreição eterna. Amém.